é tão animado o último vale um iphone viu gente então se dedique se dedicar o pulo bola juninho você é a primeira vai se equilibrando no dois você ganhou aí agora é a vez de ronnie ele vai ronniele na opa foi o 3 o que aí bora bora o iphone tá aqui esperando vocês hein vai silvano se prepara aí pô foi o 4 ele ganhou motor não tá certo vai julinha tenta ganhar o iphone julinha tem que ser um pulo de gigante bora 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 2 e já levou vai ronniele ganhou o pote de cocada vai julinha vai e aí já foi nos 5 quadros e que ganhava o iphone mas tá bom pia gente quem aqui não vou levar não esse iphone é vou deixar para mim só um pulo minha filha não sei bora ver né a última rodada viu se não ganhar vai ficar pra mim 3 já foi julinha que o iphone no 4 já tá já disse o banco só tem um iphone aqui gente agora é com o silvano se o silvano levou levou se não levou é meu não foi dessa vez não levar o iphone mas tem outras brincadeiras tá certo certo